História de uma alma, Santa Teresinha do Menino Jesus História primaveril de uma florzinha branca, escrita por ela mesma e dedicada à reverenda Madre Inês de Jesus. É a voz, minha querida mãe, a voz que sois duplamente minha mãe, que venho confiar a história de minha alma. No dia em que me pedistes para o fazer, pareceu-me que isto dissiparia meu coração, ocupando consigo mesmo, mas depois Jesus me fez sentir que lhe deixaria contente, obedecendo simplesmente. Aliás, não vou fazer senão uma coisa, começar a cantar o que devo repetir eternamente, as misericórdias do Senhor. Antes de tomar a pena, ajoelhei-me diante da imagem de Maria, aquela que já nos deu tantas provas das maternais preferências da Rainha do Céu por nossa família. E supliquei-lhe que guiasse minha mão, a fim de não traçar uma única linha sequer que não lhe fosse agradável. Em seguida, abrindo o Santo Evangelho, meus olhos deram com estas palavras. Tendo Jesus subido a uma montanha, chamou a si os que lhe aprove e aproximaram-se dele. Eis o mistério de minha vocação, de minha vida toda inteira, e sobretudo o mistério das predileções de Jesus por minha alma. Desta forma, a escolha não depende de quem a quer, nem de quem corre, mas da misericórdia de Deus. Durante muito tempo, perguntei-me por que o bom Deus tinha suas predileções, por que todas as almas não recebiam o mesmo grau de graça. Causava-me espanto vê-lo prodigalizar favores extraordinários a santos que o ofenderam, como São Paulo, Santo Agostinho, e a quem forçava, por assim dizer, a receber suas graças. Ou então, ao ler, a vida dos santos que Nosso Senhor quis acarcear desde o berço até o túmulo. Não deixando a sua passagem nenhum obstáculo que os impedisse de se levar para Ele, e prevenindo essas almas com tais favores, que elas não podiam manchar o brilho imaculado de sua veste batismal. Eu me perguntava, por exemplo, por que os pobres selvagens morriam em grande número antes mesmo de ouvir pronunciar o nome de Deus. Jesus dignou-se instruir-me sobre este mistério, pôs-me diante dos olhos o livro da natureza, e compreendi que todas as flores que Ele criou são belas, que o esplendor da rosa e a brancura do lírio não tiram o perfume à violetinha, e a encantadora simplicidade à margarida. Compreendi que se todas as flores quisessem ser rosas, a natureza perderia seu ornato primaveril, e os campos não seriam mais esmaltados de florzinhas. Acontece o mesmo no mundo das almas que é o jardim de Jesus. Ele quis criar os grandes santos que podem ser comparados aos lírios e às rosas, mas criou também outros menores. E estes devem se contentar em ser margaridas ou violetas. destinadas a deleitar os olhares do bom Deus, quando Ele os abaixa para os seus pés. A perfeição consiste em fazer a sua vontade, em sermos o que Ele quer que sejamos. Compreendi ainda que o amor de nosso Senhor se revela tanto na alma mais simples, que não resiste em nada a sua graça, como na alma mais sublime. Com efeito, sendo próprio do amor abaixar-se, se todas as almas se assemelhassem aos santos doutores que iluminaram a igreja com o brilho de sua doutrina, parece-me que Deus não desceria tão baixo ao ouvir ao coração deles. Mas Ele criou a criancinha que nada sabe e só faz ouvir fracos vagidos. Criou o pobre selvagem que não tem para guiar-se senão a lei natural, e até os seus corações que ele se digna abaixar-se. São essas as suas flores campestres, cuja simplicidade o extasia. Descendo a tal ponto, o bom Deus mostra a sua grandeza infinita. Assim como o sol ilumina ao mesmo tempo os cedros e cada florzinha, como se só existisse ela sobre a terra, assim nosso Senhor ocupa-se de modo particular, de cada alma como se não houvesse outra semelhante. E do mesmo modo que na natureza as estações estão dispostas, de maneira a fazer desabrochar, no momento oportuno, a mais humilde margarida, assim tudo contribui para o bem de cada alma. Sem dúvida, minha querida mãe, deveis perguntar, admirada, onde pretendo chegar, pois até agora nada disse ainda que se assemelhe à história de minha vida. Contudo, pediste-me que se escrevesse sem constrangimento o que me viesse ao pensamento. Não é, portanto, minha vida propriamente tida que escrevo. São meus pensamentos sobre as graças que o bom Deus se dignou conceder. Estou numa época de minha existência, em que posso lançar um olhar para o passado. Minha alma amadureceu no cadinho das provações exteriores e interiores. Agora, como a flor fortificada pela antepenstade, levanto a cabeça e vejo que em mim realizaram-se as palavras do Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fez-me repousar em pastagens agradáveis e férteis e conduzi-me junto às águas. Conduz minha alma sem fatigá-la, ainda que eu descesse ao vale, da sombra da morte. Não temeria nenhum mal, pois estás comigo, Senhor. O Senhor foi sempre compassivo e cheio de doçura para mim, lento em punir e rico em misericórdia. Por isso, minha mãe, é com alegria que venho cantar junto de vós as misericórdias do Senhor. É para vós somente que vou escrever a história da florzinha colhida por Jesus. Também vou falar livremente, sem me inquietar com o estilo, nem com as numerosas digressões que vou fazer. Um coração de mãe compreende sempre sua filha, ainda que só soubesse balbuciar. Portanto, estou certa de que serei compreendida e adivinhada por vós que formastes meu coração e oferecestes a Jesus.